Olá a todos, essa é a nona aula do nosso curso de Ensino de Astronomia da UFABCE. Hoje versaremos sobre o Sol, a nossa base do nosso sistema solar, como o próprio nome diz. Eu sou o Vinícius Antunes de Proença, serei o seu professor nessa aula. Nessa aula de hoje, aqui teremos esse cronograma. A origem e a fonte de energia do Sol, sua estrutura, a fotosfera, a cromosfera, a zona de transição, a coroa, a zona de convecção, a zona de irradiação, seu núcleo e fenômenos como manchas, ciclos, erupções, eventos solares. Nessa imagem podemos ver o quão significativa é a escala da nossa estrela em relação ao resto em massa. Ele é responsável por 99,85% de toda a massa do nosso sistema solar. E como vê em tamanho, mesmo gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, se tornam pequenas bolotas se comparado com a dimensão do nosso Sol, da nossa estrela. Sem contar a questão energética, que como veremos, o Sol é o grande responsável por facilitar, possibilitar até vida no nosso sistema solar. Então, o planeta Terra, suas fontes de energia se devem, em grande parte, à nossa estrela. Então, seja a energia hídrica, a energia de massa, como gás, biomassa, gás natural, petróleo, tudo isso perfasa por a energia solar em algum momento. Então, os ciclos da água, ciclos de alguns nutrientes muito necessários para o desenvolvimento de vida, o que nós estudamos em bioquímica, tudo isso depende da energia solar, ou alguma fonte de energia como a nossa, que temos através da nossa estrela, para se ocorrer. Durante muito tempo se especulou sobre a origem e a fonte de energia do Sol. Então, isso diz, isso remete até às aulas de história da astronomia, onde em cada etapa do nosso desenvolvimento da física, nós tivemos teorias acerca sobre a fonte energética do Sol. Então, dado o seu tempo de existência, 4,57 bilhões de anos, aproximadamente, o que sabemos hoje, e se o persistente brilho, a explicação para tal fenômeno, assim como muitas descobertas da astronomia, estão atrelados ao conhecimento da física da época. Então, quando era essencialmente mecânica a nossa física, o que a gente sabia da física, então, aquele período de Newton, Galileu, física lagrangiana. Então, nós temos, até o início da física térmica, basicamente teorizado que pudesse ser, através da contração e expansão do nosso Sol, a fonte da energia. Mas, como veremos a seguir, isso não explica, nem a energia térmica, como se fosse barris de petróleo queimando, não explicaria a tamanha duração desse brilho e a duração dessa exposição, a ponto de formar planetas, desenvolver o nosso sistema solar, ter tido vida. Então, esses bilhões de anos, para se manter nesse patamar, teria que ter uma fonte diferente das tradicionais. Durante muito tempo, a fonte da energia do Sol foi um mistério, como eu já comentei. Uma das primeiras sugestões para explicar isso veio de Lord Kelvin, que descreveu o Sol como um corpo celeste líquido em resfriamento gradual, que emitia energia através de uma fonte interna de calor. Essa explicação dizia que o Sol teria 20 milhões de anos, modelo de Hertz, o que não condizia com a idade estimada através de registro geológico do nosso planeta Terra, com idade na escala de bilhões. Então, seria uma contradição, o nosso Sol ser mais novo do que um planeta Terra, por exemplo. Então, claramente 20 milhões de anos não explicaria nesse modelo mais de energia, mais térmico, como que se daria a fonte de energia do Sol. Em 1904, Ernest Rutherford, físico e químico neozelandês, naturalizado britânico, sugeriu que houvesse desintegração radioativa no interior do Sol, o que funcionaria como fonte da energia. Isso seria, basicamente, em 1904, uma protofísica quântica, de certa forma, grosso modo, pois já teríamos, basicamente, um dos eventos que pudesse explicar o funcionamento do nosso Sol. Então, em 1904, 1905, é bem o início da relatividade, o início do que a gente conhece como quântum. Então, esse período foi fundamental para até o entendimento de como funcionam as estrelas, os corpos celestes. Esse período foi responsável por, basicamente, pavimentar toda a nossa física moderna e nossa astronomia moderna. Em 1905, Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade restrita especial e, em 1915, a geral, um dos resultados sendo a equivalência da massa e a energia. A famigerada fórmula é igual a mc². Faça o teste. Isso é bem interessante, você pegar uma calculadora com alguns gramas, é possível gerar uma grande quantidade de energia. Então, isso facilitou muito para que nós entendêssemos como com um processo com uma eficiência grande, como uma fusão nuclear, pudesse gerar, por tanto tempo, energia que ocorre no núcleo do nosso Sol. Em 1920, F. W. Aston, físico e químico britânico, descobriu que um átomo de L tem da ordem de 0,7% menos massa que 4 átomos de hidrogênio. Então, é nesse processo que nós podemos ter ideia sobre a cadeia PPP, a cadeia proto-próton, que é, basicamente, um mecanismo por trás da energia do núcleo do nosso Sol. Então, a energia solar, como veremos a seguir, é, basicamente, fusão nuclear. É que, nesse mesmo ano, Arthur Edton, astrofísico, propôs que a pressão e a temperatura do núcleo solar poderiam produzir essa reação de fusão nuclear. A fusão nuclear que ocorre no Sol é, predominantemente, do tipo cadeia PPP, próton-próton. Para ocorrer a fusão, os prótons tendem a ser jogados um contra o outro a uma velocidade muito alta para superar a repulsão de coulomb, que é a repulsão eletromagnética entre eles. Essa condição só é encontrada em ambientes de altas temperaturas e pressão no núcleo do Sol. Então, não se assustem com o diagrama, ele, o mais relevante não é como ele funciona, justamente. É mais a reação que temos de resultado líquido dessa cadeia. Então, repulsão de coulomb, só para quem não sabe, quão maior é a atração, quão maior é a proximidade desses átomos, maior é a repulsão. Então, é uma relação de eletromagnetismo, uma lei do eletromagnetismo. Já que, inicialmente, 74% da massa do Sol era hidrogênio, ele tinha um estoque para gerar energia pela fusão nuclear do hidrogênio. A energia é liberada em forma de dois pósitrons, as antipartículas dos elétrons, e mais, então, é uma antipartícula do elétron, e dois fótons. Os pósitrons, logo, se aniquilam com elétrons, gerando mais dois fótons. Então, é disso que surge a energia. É desse resquício da reação que temos a geração de fótons, neutrinos, que possibilitam essa reação em cadeia que gera essa energia. Devido ao fator C² da equação EmC², é que a fusão nuclear é capaz de gerar montantes tão grandes de energia, o que explica a radiação enorme que vem de estrelas, como o nosso Sol. Então, só para resumir esse diagrama, Então, temos nessa cadeia próton-próton, quatro prótons, gerando dois núcleos de átomo de hélio. Então, dois prótons, mais dois nêutrons, mais dois pósitrons, que se aniquilam, gerando dois fótons, mais dois neutrinos, e que tem ainda mais dois fótons, totalizando quatro fótons. Então, é através dessa cadeia que temos essa energia no nosso interior do Sol. No decorrer de bilhões de anos, as propriedades do Sol mudam lentamente. Ele está atualmente dentro da sequência principal, que é um estágio estelar, sendo uma estrela do tipo G2. Classificações das estrelas serão mais aprofundadas nas aulas de estrelas, que serão nas duas próximas aulas. As mudanças observadas desde a formação do Sol são o aumento do raio em aproximadamente 15%, com previsão de aumento de mais 15% nos próximos 3,5 bilhões de anos. A temperatura também aumentou, passando de 5.640 Kelvin para 5.777 Kelvin, que é aproximadamente 5.504 graus Celsius, e aumentará mais um pouco. Também houve aumento na luminosidade em 40% e de mais 35% no futuro, provavelmente. Nesse diagrama aqui, nós temos um percorrer sobre a vida da nossa estrela. Então, nós temos uma nuvem de hidrogênio e poeira condensada. Temos essa agrutinação, que depois forma essa fase principal, onde temos essa queima de hidrogênio no núcleo, que é basicamente o estado atual. Depois, com um núcleo com mais hélio do que hidrogênio, a estrela se expande. Nós temos a expansão da estrela. Isso transforma ela em uma gigante vermelha. Então, o núcleo vai se tornando mais carbônico. Depois, teremos isso mais explicado nas aulas de estrelas. Então, teremos a presença de outros elementos sendo formados na nossa estrela e um envelope de hidrogênio. E a estrela, finalmente, depois desse estado de gigante vermelha, ela colapsa, formando uma anã branca. Para entendermos como a energia produzida no centro do Sol chega na superfície, temos que olhar para a sua estrutura. No núcleo, acontece a queima do hidrogênio. Com temperatura, pressão e densidade altíssimas, como já vimos, cria condições para a fusão do hidrogênio em hélio aconteça, pela cadeia PPP, como já foi comentado. Então, comentando um pouco sobre a estrutura do Sol, desde dentro para fora, nós temos o núcleo, depois temos a zona de radiação, a zona de convecção, ou zona convectiva, a sua fotosfera, a cromosfera e a coroa. Após a liberação dos fotos pela fusão, eles passam pela zona de radiação, onde podem passar milhares de anos sendo absorvidos e reemitidos por íons de hidrogênio L. Na tacocrina, a zona de transição entre as zonas de radiação e de convecção, os fótons esquentam o gás. Então, a tacocrina é justamente essa passagem, ou essa estreita passagem que tem entre a zona de radiação e a zona de convecção. Na camada seguinte, o transporte de energia acontece por convecção. O gás se esquenta do lado inferior, se expande, sobe, chega na fotosfera, se esfria, emitindo fótons, se contrai e desce novamente. Da fotosfera, a maioria dos fótons chegam até o espaço. São esses que observamos. A fotosfera é tida como a superfície do Sol. É difícil falar em superfície de uma estrela, uma bola de plasma, basicamente, em uma esfera de plasma, devido porque ela não tem justamente muito delimitado essa superfície. Em cima da fotosfera, ainda há a atmosfera solar, consistindo da cromosfera, de uma zona de transição e da coroa solar. Todas com baixíssimas densidades e só visíveis sob condições especiais, como o eclipse solar. Nós veremos cada uma dessas etapas do nosso Sol, cada parte dessa estrutura, com mais detalhes. Então, não se preocupe, teremos mais explicações à frente. Começando no núcleo. Com uma densidade de até 150 gramas por centímetro cúbico e uma temperatura de 13 milhões de graus Celsius, a fusão de hidrogênio em aéreo acontece aqui. O grande responsável pela essa fusão ocorre no nosso núcleo do Sol. Tanto que ele é muito mais denso que, como veremos, o resto da estrutura solar. Sua temperatura cai drasticamente até o limite exterior do núcleo, chegando a 7 milhões de Kelvin, junto com a pressão com menos de 10% do valor encontrado no núcleo. Então, conforme as camadas superiores são vistas, você tem um resfriamento e você também tem uma diminuição dessa pressão. O núcleo é relativamente grande, se estendendo por até 30% do raio do Sol e contém 60% da sua massa. Então, ele mesmo sendo responsável por 30% do tamanho, do volume do Sol, ele contém uma boa parte, a maior parte de sua massa, tamanho e sua densidade. Até hoje, a fração de massa em hidrogênio no centro se reduziu a 34%. E a de hélio aumentou a 64%. Então, aquela composição anterior de hidrogênio, que era mais ou menos 74%, ao longo do tempo, ela já se reduziu. Devido a essa conversão de 4 hidrogênios ou 4 prótons, nós temos essa diminuição de sua quantidade e maior quantidade de hélio ao longo do tempo. A zona de radiação vem logo depois do núcleo se estendendo de 0,3 raio solar a 0,70 raio Sol. Aqui, a temperatura cai de 7 milhões de Kelvin até 2 milhões de Kelvin e a densidade de 20 gramas por centímetro cúbico para apenas 2 gramas por centímetro cúbico. Nessa zona, a energia é transportada por fótons que são absorvidos e reemitidos constantemente pelos íons no seu caminho. Então, como você pode ver até na imagem, teremos um vídeo com mais detalhes. Temos um passeio aleatório, onde o fóton demora bastante tempo, como veremos a seguir, para sair dessa região até a zona convectiva. A zona de radiação é uma etapa muito interessante, pois, apesar de fótons serem muito rápidos, eles são muito rápidos, devido aos choques e a esse passeio aleatório que acaba ocorrendo, eles demoram milhares de anos para sair dessa região e ultrapassar até a zona convectiva. Entre dois choques, os fótons percorrem, em média, uma distância, que é o livre caminho médio. Como a gente está falando de um passeio aleatório, a gente não tem uma forma muito precisa disso. Então, a gente tem um caminho médio, que é essa delimitação. Ela depende da densidade nessa região com densidades altas. O percurso livre e médio dos fótons é da ordem de 1 centímetro. Como a cada colisão os fótons seguem uma trajetória aleatória, eles podem demorar muito para sair da região. Em média, 170 mil anos para atravessarem a zona de radiação. E é isso mesmo que veremos a seguir até no vídeo. São 170 mil anos para que os fótons cheguem à zona convectiva. É um vídeo até certamente longo. Eu vou colocá-lo aqui. Você pode saber que a gente tem um pouco de luz de 8 minutos para nos aproximar da sua parte. Então, quanto tempo você acha que a gente tem de luz de luz de luz para a sua parte? Um segundo? Ou um minuto na maioria? Bem, certamente, a resposta é muitos milhares de anos. Aqui é por isso. A fotão viaja a velocidade de 300,000 km por segundo, até que coloque com um protão e se diverte em outra direção, actindo como um futebol, ricochete-se de qualquer partilha de partilha que se estraga. A questão de como o quanto esse fotão vai chegar do centro do céu depois de cada colígio é conhecido como o random walk problem. A resposta é dada por esta formula. Distance equals step size times the square root of the number of steps. So if you were taking a random walk from your front door with a 1 meter stride each second, it would take you a million steps and 11 days just to travel 1 km. So then how long does it take for a photon generated in the center of the sun to reach you? We know the mass of the sun and can use that to calculate the number of protons within it. Let's assume for a second that all the sun's protons are evenly spread out, making the average distance between them about 1 times 10 to the negative 10th power meters. To random walk the 690,000 km from the core to the solar surface would then require 3.9 times 10 to the 37th power steps, giving a total travel time of 400 billion years. That can't be right. The sun is only 4.6 billion years old. So what went wrong? Two things. The sun isn't actually of uniform density and photons will miss quite a few protons between every collision. In actuality, a photon's energy, which changes over the course of its journey, determines how likely it is to interact with a proton. On the density question, our models show that the sun has a hot core where the fusion reactions occur. Surrounding that is the radiative zone, followed by the convective zone, which extends all the way to the surface. The material in the core is much denser than lead, while the hot plasma near the surface is a million times less dense, with a continuum of densities in between. And here's the photon-energy relationship. For a photon that carries a small amount of energy, a proton is effectively huge, and it's much more likely to cause the photon to ricochet. And for a high-energy photon, the opposite is true. Protons are effectively tiny. Photons start off at very high energies compared to when they're finally radiated from the sun's surface. Now when we use a computer and a sophisticated solar interior model to calculate the random walk equation with these changing quantities, it spits out the following number. 170,000 years. Future discoveries about the sun may refine this number further, but for now, to the best of our understanding, the light that's hitting your eyes today spent 170,000 years pinballing its way towards the sun's surface, plus eight minuscule minutes in space. In other words, that photon began its journey two ice ages ago, around the same time when humans first started wearing clothes. Well, as we saw in the video, everything depends on the status quo of what we know from our scientific knowledge. So, this results of 170,000 years of opening up, the radiation rate of radiation, the time from the hour passed through the radiation rate of radiation, from the radiation rate of radiation, from the radiation rate of radiation, to the field of radiation rate of radiation, a gelagem computacional. Então, pode variar para menos ao longo do tempo, com novas evidências, obviamente, mas mesmo assim é um resultado bastante supervivente, porque além dos oito minutos que um fóton, um fóton sendo ainda assim uma partícula muito rápida, ela viaja no vácuo na velocidade da luz, ela é propriamente a luz, ela demora todo esse tempo para passar da zona radioativa à zona convectiva. Então, é bastante interessante, que são basicamente duas eras glaciais, o seu irmão ainda estava no início do desenvolvimento, quando os primeiros fótons que a gente nesse exato momento está recebendo, saíram do núcleo da nossa estrela. Agora, falando da zona de convecção, essa camada corresponde a 30% do caminho entre o núcleo e a superfície. Aqui, o transporte de energia acontece por convecção. É muito fácil de entender o movimento convectivo, pegando o exemplo de uma panela esquentando. Então, nós temos uma superfície de contato com o fogo, a água que está nessa superfície de contato, ela vai se esquentar, ela vai se expandir, logo ela vai ter uma menor densidade, uma menor relação entre massa por volume, ela vai, com essa menor densidade, subir, ela vai se esfriar quando chegar na superfície, na borda superior da água e ela vai descer conforme se esfria. Então, formando assim um ciclo. Da mesma forma aqui, o gás se esquenta do lado inferior dessa zona de convecção, se expande, sobe, chega na fotosfera, se esfria e aqui, diferenciando, obviamente, de uma panela, emite fotos, se contrai e desce novamente. Então, é basicamente isso, esse movimento da zona de convecção do nosso Sol, da nossa estrela. Também temos um vídeo aqui, que podemos ver até a granulação desse movimento na superfície do Sol. Então, nós temos a possibilidade de observar através de telescópios, não é óleo nu, obviamente, ver esse movimento convectivo. Ele forma um borbulhar na entre aspas superfície, porque, como eu já disse, superfície é difícil de ser delimitada quando a gente está falando sobre uma bola de plasma. Uma esfera de plasma, ela não tem exatamente uma superfície. Vamos ver o vídeo. Como podemos ter visto no vídeo, você pode ter reparado, é possível observar as colunas de gás chegando e descendo da fotosfera. Isso faz com que a superfície do Sol esteja em mudança constante. Pode-se ver uma granulação na superfície do Sol, sendo essas regiões mais que elas gás quente subindo e, as mais escuras, gás frio descendo. O diâmetro típico de uma célula de convecção é 700 km e ela vive da ordem de 5 a 10 minutos. É mais ou menos a largura de um país relativamente grande, como o Brasil, em dimensões continentais, esse ponto de convecção, essa granulação que você consegue ver na imagem. Então, até essas linhas mais escuras, nós, através da velocidade radial, conseguimos, por feito Doppler, ter essa noção de a zona onde é mais escura, é o gás mais gelado descendo, enquanto que as zonas mais claras, que é o centro, são gás subindo quente, essa zona mais clara. Agora vamos falar sobre a rotação do Sol. O Sol não é um corpo estático, ele, assim como os planetas, giram em torno de um eixo perpendicular à eclíptica. Seguindo o mesmo sentido de rotação dos demais corpos, culturalizando a ideia de perfeição de que os corpos celestes teriam superfícies perfeitamente lises e móveis, Galileu, há cerca de 400 anos atrás, percebeu a rotação do Sol observando suas manchas. É bem interessante de que, mesmo com telescópios relativamente simples, rudimentar, há 400 anos atrás, Galileu conseguia ver essas manchas, esse padrão de manchas solares, que também demonstra essa rotação diferencial que a gente, por exemplo, vê em corpos celestes como Júpiter, Saturno, gigantes gasosos, os planetas gigantes gasosos, têm esse movimento similar de rotação diferencial em relação ao Equador e ao Polo. aqui também temos mais um vídeo que demonstra muito bem mais do que eu consigo descrever em palavras. Aqui tem os desenhos originais de Galileu. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Durante os primeiros estudos de espectro-óptica da fotosfera, observou-se que havia um elemento químico até então desconhecido. Em 1868, Norman Lockhart, cientista e astrônomo inglês chamou esse novo elemento de Hélio, em referência ao deus grigo Hélio. O Hélio só seria isolado lá na Terra 25 anos mais tarde, aí você pode estar se perguntando como assim, o hélio a gente não possui na Terra? A gente possui em pouca quantidade, então é uma pequena fração da nossa atmosfera, tanto que os processos normalmente de produção industrial de hélio é a separação de gás, como por exemplo, gás natural, devido a essa escassez que nós temos aqui no nosso planeta. Enquanto que o hélio é basicamente bastante presente, enquanto que o hélio é basicamente bastante presente em estrelas, como o nosso Sol. Agora vamos falar sobre a crubosfera. É considerada a parte inferior da atmosfera solar, estando aproximadamente a 1.600 km acima da fotosfera. Tem uma intensidade muito menor do que a fotosfera, o que deixa normalmente invisível. A densidade também diminui em até 10.000 vezes, entretanto a temperatura sobe de 4.400 K para 10.000 K. Essa parte da estrutura do nosso Sol, a gente normalmente vê em eclipses, como veremos a seguir. Durante as eclipses solares, a crubosfera aparece por poucos segundos e pode-se estudar seu espectro chamado Flash Spectrum, espectro relâmpago, como aparece na imagem aí. O estudo desse espectro revela elementos como hidrogênio, hélio, ferro, silício, cromo e cálcio ionizado. Além da emissão de raio-x, o que indica que se trata de um gás muito quente. Através dos filtros que isolam a luz desses elementos, é possível ver a crubosfera sem a necessidade de eclipse. Então, com filtros específicos na visualização, que a gente consegue isolar alguns espectros da nossa estrela, então a gente consegue visualizar melhor essa cromosfera. Essas espículas são filamentos de gás que se estendem por 10.000 Km acima da cromosfera, com uma vida média de cerca de 15 minutos. É basicamente, como na imagem, a grosso modo, esses cabelinhos que aparecem aí na nossa estrela. As espículas são essa emissão de filamentos de gás que se estendem até 10.000 Km acima da cromosfera. Agora vamos falar sobre a zona de transição. Entre a cromosfera e a coroa, existe uma zona de transição, onde a temperatura aumenta na ordem de mais de 10 vezes, dentro de apenas 100 Km. Então, essa zona de transição, que fica entre a cromosfera e a nossa coroa, é onde ocorre esse aumento expressivo da temperatura. A coroa, assim que a cromosfera, também pode ser vista durante um eclipse total e é a parte exterior da atmosfera. Ela tem uma intensidade até de 1 milhão de vezes mais fraca que a cromosfera e com uma densidade muito baixa. Então, ela é rarefeita, a cromosfera já é bastante rarefeita, mas a coroa é muito mais rarefeita. Seu limite exterior não é claramente definido, tendo uma temperatura de até 1 milhão de Kelvin. Ela abria emitindo raios X. As regiões brilhantes vistas na coroa são causadas pela interação de partículas carregadas com o campo magnético. Onde as linhas do campo magnético são fechadas, surgem ventos solares lentos, mais ou menos de 300 Km por segundo, além de serem brilhantes. Se 300 Km por segundo é baixo para a escala solar ali, na imagem nós temos os tipos de ventos solares. Então, temos essa injeção de massa coronal, que é nas linhas de campo fechadas, esses buracos coronais, que são rápidos, menos fracionados, e você tem esses ventos mais lentos. Já as linhas de campo magnéticas abertas causam as áreas escuras, como você pode ver na imagem, esses buracos coronais, com ventos solares rápidos de 750 Km por segundo. As partículas do vento solar possuem energias cinéticas que correspondem a temperaturas de 40.000 Kelvin para íons e 100.000 Kelvin para elétrons, com uma densidade média de 7 vezes 10⁶ íons por metro cúbico e velocidade de 500 km por hora. Isso leva a uma taxa de perda de massa de 3 vezes 10⁻⁴ massas solares por ano, que é uma taxa muito pequena. Então, ela chega a ser até irrelevante para modelos devido a esses ventos solares. Então, pode parecer que é muita coisa que se perde, mas, no geral, em relação à massa total, à massa do Sol, massa solar, nós não temos uma perda tão relevante nesses ventos. nessas emissões de partículas do Sol. Por exemplo, com essa taxa de perda solar, de massa solar, o Sol levaria mais de 10 a 13 anos para se dissipar. Ou seja, seriam alguns trilhões de anos para essa perda ser relevante e levar até ao fim do nosso querido Sol. Essa perda é tão lenta que influencia nos modelos solares dados para estudar o Sol. Então, assim, como eu já comentei em slides anteriores, nessa faixa principal, nesse momento principal do Sol, nós temos até, digamos assim, uma estabilidade dessas características. Então, não é relevante essas perdas de massas para uma modelagem das características do nosso Sol. 3, 2, 1. Como já citado, Galileu Galilei descobriu as manchas solares há 400 anos atrás. Essas manchas escuras são áreas com temperaturas mais baixas a partir de 3.900 Kelvin. Relativamente mais baixa, obviamente, a escala solar, que aparece em pares ou em grupos na fotosfera. Elas duram por até um mês. As manchas solares são de coloração avermelhada e não negras como enxergamos. É que, devido ao brilho intenso do nosso Sol, nós vemos como negras relativamente. Essa ilusão de ótica se dá por causa do contraste com as regiões vizinhas. Pode aparecer em diversos tamanhos. Geralmente, são maiores que o nosso planeta. Veja na escala aí na imagem. Elas são medidas em milionésimos da área visível do Sol. Uma mancha é considerada grande quando mede entre 300 e 500 milionésimos do disco solar. Apesar de ser muito grande em escalas de planetas como o nosso, sim, as manchas só são grandes quando chegam nesse patamar. Então, algumas manchas mais medianas, elas têm o tamanho aproximado do nosso planeta Terra. Agora, vamos falar sobre manchas solares e as fases da atividade solar. As manchas solares consistem de uma parte escura, a umbra, uma menos escura, em torno com estrutura de filamentos, a penumbra. Nos últimos dois séculos, as contágenas de manchas solares mostram que o número de manchas oscila com o período de 11 anos. As fases com muitas manchas são chamadas de fases de atividade solar. Na verdade, o período é de 22 anos, que seria 11 anos em uma determinada polaridade do campo magnético. Ocorre essa inversão, tem mais 11 anos. Então, tem esse momento de transição de polaridade. esse período maior de 22 anos, que é o chamado de ciclo solar. O ciclo solar, podemos ver aqui no gráfico ao longo do tempo, é mencionado desde 1750. O número média de manchas solares em função do tempo para os últimos 260 anos. Os ciclos solares, na verdade, meio ciclo, são contados a partir de 1755, quando a contagem mais extensa começou. Já que manchas solares são escuras e de baixa temperatura, a energia irradiada pelo Sol diminui na ordem de 0,1% durante os máximos. É até interessante que isso também não é uma medida tão relevante assim, como parece. Então, mesmo em ciclos de baixa, isso não influencia tanto na temperatura média do nosso planeta. Agora, os últimos 400 anos, períodos com ciclos fracos com os mínimos de Mulder e Malton parece coincidir com períodos de baixa temperaturas na Europa, mas não necessariamente no resto do mundo todo. Então, muito se especulou se o ciclo solar, esses ciclos de manchas solares, pudesse, por exemplo, explicar o aquecimento global. Mas, como podemos ver, isso funciona para algumas regiões, como a Europa nesse período aqui. Mas, na temperatura média do nosso planeta, isso interfere muito menos. Tanto é que, atualmente, estamos no início do ciclo 25. O ciclo 24 foi um dos mais fracos desde 1820, o mínimo de Malton. Modelos climáticos que buscam quantificar a influência da radiância solar sobre a temperatura da Terra não conseguiram explicar o aquecimento rápido das últimas décadas. Esse aquecimento global que nós vemos nas últimas décadas, no último século, basicamente, tem outras causas, mas que, obviamente, o ciclo solar pode acentuar ou não. Mas, basicamente, temos outras causas para aquecimento global. Bom, agora chegamos na parte final da nossa aula. Vamos falar agora sobre erupções solares. Um dos fenômenos associados com a atividade das manchas solares são as erupções solares. Elas podem medir até 100 mil quilômetros e liberam muita energia, podendo chegar a metade da energia que a Terra recebe em um segundo. Entendeu? nessa imagem ela fala mais do que eu posso descrever em palavras. Então, 100 mil quilômetros em relação à nossa escala da dimensão do nosso planeta é realmente algo muito grande como a imagem realmente demonstra. E essa energia é parcialmente formada de partículas carregadas que podem interromper comunicações ou causar perigo para astronautas quando chegam na Terra. Cerca de meia hora, quatro horas depois que ocorre. Então, graças ao nosso campo magnético que não temos danos diretos aqui na Terra. Para quem não sabe, essa é a origem das auroras boreais e austral. Boreal, na região norte, no polo norte, e na região sul, a aurora austral. Através desses ventos solares que vêm de erupções solares ocorridas no Sol. as erupções surgem em cima de grupos de manchas solares. Então, quando há maior atividade solar, há maior manchas solares e há maior erupções solares quando o campo magnético é perturbado. A reconexão de linhas de campo magnético libera energia armazenada no campo produzindo fotos e, às vezes, acelerando raios cósmicos partículas solares. Então, nós temos aqui o diagrama falando por si só. Então, quando temos a atividade magnética do Sol menor, temos menores erupções solares. Quando essa atividade está mais intensa, temos maiores manchas e essa emissão de massa solar é maior através das erupções. então, temos basicamente o fim dessa aula. Recomendo fortemente que verifiquem as referências aqui. Então, temos os slides da aula 6 do curso de Noções de Astrofísica e Cosmologia do professor Peter Oesteira. Para quem se interessa pelo aspecto matemático, como que tem alguns resultados e algumas conclusões, ali é melhor explorado, melhor explicado. Temos também as aulas da IAGE, a aula 6, também o Sol, Estrutura e Geração de Energia do professor Alex Karsioffi. Para quem quer até ver algo mais simplificado e ver mais curiosidades, recomendo o site da NASA, tanto o Overview que tem sobre o Sistema Solar. Então, tem de todos os planetas do nosso Sistema Solar, tem sobre as Luas, as Luas de outros planetas como Marte, então, recomendo o site como um todo, e o site sobre notícias, especificamente do Sol, que também está linkado nesse slide. Eu deixarei, depois vou remover ao final da aula a minha imagem para todo mundo puder acessar o QR Code ou o link, o link estará na descrição do vídeo e no chat. em comentário também fixado, então, fique tranquilo e peço que acessem o questionário para responder algumas questões a respeito da aula, entendeu? Temos formulário de presença para quem se interessa pela certificação e o questionário. Dúvidas? Podem nos procurar nas redes sociais, Facebook, Instagram, no direct mesmo ou na mensagem da página mesmo, fique à vontade para nos questionar. Se gostou da aula, curta, compartilhe, dê o joinha, o joinha é sempre importante, então, pode comentar no próprio vídeo ou nas nossas redes sociais, então, nos procurem, fique à vontade para procurar, a gente está à disposição para vocês, tá? Então, e muito obrigado por chegar até aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Tchau. 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 Tchau.